Santo do dia, 9 de junho, Santos Primo e Feniciano São Primo e São Feniciano eram irmãos e encorajaram-se um ao outro a praticar das virtudes cristãs. Eles foram presos por ordem de Diocleciano e Maximiano, mas um anjo abriu o julgamento do camabouço. Presos novamente, pouco depois, foram levados perante o pretor. Este separa-os na esperança de assim mais facilmente superar a sua constância. Feniciano tentou primeiro, mas sem sucesso. Então, chamando o primo, disse, Emite a sabedoria de seu irmão, tem obedecido os imperadores e agora está cheio de honras. Um anjo, Feniciano, respondeu, Sei o que aconteceu com o meu irmão. Espero que seja digno de participar de seu martírio. Irritado, o pretor condenou ambos a serem lançados aos leões, mas, esquecendo sua ferocidade natural, veio atornar nas partes. Finalmente decapitados, estes dois irmãos, a quem as torturas não tinham conseguido separar, foram para desfrutar da mesma glória no céu, por volta do ano de 297. Oração a São Primo e São Feniciano Senhor, dignai-vos conceder-nos a graça de sempre celebrar a festa de seus santos e mártires, primo e feniciano, de modo que seus votos irão nos assegurar os efeitos da sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Primo e São Feniciano, rogai por nós. Amém.